Maitê Perrone é Maria Desamparada. Ela guarda no coração uma dor. Eu jamais vou entender porque meus pais me abandonaram. E um sonho. Então você quer ser modelo. Mas quando o caminho é difícil. Não há a menor dúvida de que não leva jeito pra desfilar. Ela destruiu o meu sonho no instante. O segredo do sucesso é o desejo de vencer. Triunfo do Amor. Estreia dia 16 de novembro. A nova novela da tarde do SBT.